E aí tropinha, beleza? Kukulu trazendo mais uma gameplay, dessa vez estou aqui no Pokémon Knight e hoje eu vou trazer uma partidinha com o Tropa jogando de Blast Toys, é isso, o Tropa a gente está jogando contra os top global e a gente conseguiu fazer uma partidinha muito boa, vou mostrar para vocês aí, também vou mostrar a build do Blast Toys vou usando esses itens nele por enquanto, Focus Band, é muito bom para early game, para as trocações vocês vão ver que early game eu tento trocar bastante para abusar um pouco desse item porque quem tem contra quem não tem, você tem uma vantagem absurda, beleza? E aqui o Bud Barry, que é para dar o escudo para todo mundo, para a sua equipe toda então, item essencial, ainda mais que Blast Toys é tanque, beleza? Não acho que ele é dano, ele é tanque então puxem uma build de tanque para poder ajudar seu time, beleza? Aí você tem que dar escudo, te dar vida essencial, tá ligado? No Squared Shield, tem muitas variações com o Squared Shield ou o Muscle Band vocês vão ver que o Squared Shield ao longo das partidas acaba sendo um pouco melhor, por quê? Porque vai ter partida que você vai precisar desse shieldzinho para fazer, sei lá, os 20 pontos final para o seu time ganhar, tá ligado? Então o Squared Shield é muito bom, estou usando ele, mas vocês podem usar a Muscle Band aí se vocês quiserem também, que é um item bem viável para ele, beleza? Mas por enquanto estou usando o Squared Shield porque eu estou achando muito OP e tem salvado em algumas partidas, então estou gostando bastante dele, beleza? E já nas habilidades, eu tenho usado o Surf, eu não gosto do Rapid Spin estou preferindo muito mais o Surf porque você tira os caras dos objetivos, tá ligado? Você manda eles para longe, ou você pode usar como Hard Engage que é para entrar e pular no meio de todo mundo, tá ligado? Aí tu chega com o Surf e Uta que fica como muito bom, beleza? Aqui tem o Water Spawn ou o Hidrobomba Mano, o Hidrobomba é bem melhor, beleza? Porque você empurra os caras para fora, é o mesmo esquema do Surf você vai chegar com o Surf, vai chegar empurrando os caras e às vezes o Hidrobomba também dá muito dano então você consegue bustar os caras e ele dá um dano muito rápido, tá ligado? O Water Spawn eu acho que dá um pouco mais de dano do que o Hidrobomba só que ele vai pingando, pingando, pingando a longo prazo, tá ligado? É bom para tentar contestar alguns objetivos mas eu prefiro manter os caras longe para não ter nem perigo dos caras roubarem, tá ligado? Então estou usando bastante o Hidrobomba Essa daí é a buildzinha que eu estou usando o Blastóis está muito bom, o hit dele está muito bom estou gostando bastante de jogar com o Blastóis então espero que vocês gostem, a gente estava contra uns top global aí os caras eram brabos, mas a gente conseguiu fazer uma virada histórica que vocês vão ver nessa partidinha que ficou muito insana é isso, tamo junto Faz 15 de mulher Mulher, mano, isso aqui é a giota, velho Esse giota aí está meio feminino Esse giota aí está diferente, mano, o giota aqui é só Blastóis, pô Roubei Eita, peguei o seu também Eu roubei o deles É Relaxa, eu vou tentar roubar o deles também Calma, eu vou tentar roubar o deles também, mano Vou prender ele na redinha, vou prender ele na redinha, ó Não, 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 só roubo o parma dele, só roubo o parma dele Olha os seus macros, olha os seus macros, velho Tu ainda? Beleza, beleza Tem abelha, tem abelha Agora vai querer vir em mim, uma bajinha Vai não Pelo meus doces, tem que pegar os doces Pega a vida aqui, doidão Recua, cachorro Pegou? Feche, mano E você aí? Fica aqui vigiando Ó, já vou descer pra dar o suporte a eles aqui Dá o suporte no top lá, funguide agora, o Juv Eu não vou me pegar não, foca no máximo aí, joga o máximo possível isso aqui, né? Tem uma, já não peguei uma outra não É doido Acho que eu morro na base também Na base também O risco dele demora mais que do Prost, mano A parede, quer dizer Ah, eu dei quase Não, não foca no kill não, foca no kill não Farma aqui, pega o farm Tu tem que farmar, mas tem que pegar Sing, mano Viu? Boa Fui direto pro 5 Vai nascer agora a abelha, hein? Eles já estão indo pra cima já Eita Vamos jogar fora na base deles Que isso? Eu não usei uma skill, mano Muito dano Muito controle, na real Ó Vai nascer agora, véi Ah, mano, Zony, feio pra pôr pra trás Isso bugulinho Muito controle, velho, deles Ó, vai nascer agora, velho Foda com o ED Game aí, pô Foda com o ED Game aí, pô Foda com o ED Game aí, pô Tô nomeado, véi Eles vão fazer Foda com o Fale, pô Eu tô furtando Eu tô fechando Foda com a vida Ah, algum foi que leva O fogo Foda com a vida o cara que eu tô e é louco mano esse mesmo zonha aí tá morrendo quatro em baixo galera e a hora zero a hora não tem como não tem como não tem como ficar estressado e tá morrendo muito fácil mano antes de tretar com os atos com dread mano não 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 mano meu deus do céu velho vocês vão focar para não ficar mais chateado ainda mano eu estou falando de fazer o dread porque ele foi antes de fazer o dread o problema tá aí A farma também, ele recua, recua, recua Recua e farma Tá recua e farma, mano Não ganha briga aí Recuado, dependendo, dread, 22 segundos Já tão posicionando Eu vou por cima, eu vou por cima Bora, 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 bora Mr. Mine tá aqui Sozinho, ele matou no 4 Ele tem vontade de jogar, na moral Ah, doido Fiquei sozinho com os caras tudo É deles, esse aí Os caras estão fazendo tudo miado, mano Tudo miado, os caras, mano Rouba, rouba Pegar Cheguei a tempo ainda Eles estão miados, eles estão miados Vai no ataque agora Fica foca Tem loot aí, usou a loot? Vai, vai no Venossaur, hein, cara Morri, eu tô chegando aí, bot Jogaram muito, jogaram muito Dá pra entregar, porque bola aí não Chegou o cara Ele tá Vai Não tem como não, não tem como não Calma, God Eles vão fazer esse ropão aqui E aí, a gente segura, hein Ah, não tem como roda É isso, amigo Eu vou, base, segura aí, Blastoise Segura essa torre aí Segura ele Ficou o fome aqui Pegar ele Garoto, pega ele aqui, garoto Se você correr, ele vai te matar Não, é porque tinha um Mr. Mime ali na torre Não, o Mr. Mime tava defendendo Fanda ganhada de fazer o outro Dread É pra quê, mano? Eu quero só passar pra ninguém Chegando, chegando Vem, 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 vem Vem todo mundo aqui Eu não quero ir sozinho Eu não quero ir sozinho, mesmo Fica aí, o que tá fazendo? Não, não, não Vem, vem Não, não Vem, vem, vem Vem, vem Eu não vou fazer isso, Dread Duz, amor Deus É isso aí, não é o grande jogo, não é o grande jogo, mano Essa é minha arma Eu não quero ir embora em casa Eu não quero ir embora em casa Eu vou entrar lá em casa o indivíduo no cara aqui o robô e ele morreu que eu venho assauro o grandão aí não vai no mar se não a perca de tempo eu não tô agora né bicho só não morre caraca que o Mr. Mario é muito chato pior que ignorar ele e ficar jogando gente boa outro bicho chato o dog Mr. Mario tá aqui vai, 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 vai o meu pico, vai o rápido vai, o meu pico, vai o rápido tá pegando, tá pegando a suaależy é que eu pensei que tava vindo alguém comigo não té eu ia pra frente O que? Você está no fogo! O que? 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 Agora ela colocou na nossa base ali, ó! A base vai pontuar! A base vai pontuar! Não precisa pontuar mais, não! A base vai pontuar! A gente já ganhou! É só defender, mano! 10 segundos! Fica um lá na base! Então ... Oito tempo ... Passo ... Eu vi isso! ce jogou pra caralho E aí